Glória a Deus, aleluia, graça e pate, caríssimo e fratelli e soreli, como é maravilhoso estar na presença do Senhor, com ele que está feliz, disse amém, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, ó Espírito Santo, vende a guiar esse Senhor e com esse curto, o canto, a pregueira, Senhor Jesus, guida-me Senhor Jesus em questa mensagem, Senhor Jesus, para que se o Senhor apalare, ó Padre, para que se o Senhor apalare a tua quiesa, Jesus, ao cor dela persona que escuta com essa mensagem, ó Padre vende Espírito Santo de nós, vende Espírito Santo guida-me com essa mensagem, Senhor Jesus, porque tudo que nós fatiamos é pelo teu honor e tua glória, ó Padre, em nome de Jesus, amém. Caríssimo e fratelli e soreli, a pregueira é o fundamento do avivamento da quiesa, é o avivamento do nosso core, muita pessoa agora não sendo pregada, ou muito posto no pregada, não posto no pregada, é piu de uma hora, porque se estanca, vejamos a coisa disso, Jesus é o seu discípulo, é, no Mateu, o capítulo é 26, o versículo é 36 a 46, quem é trovado disse, amém. Alora, Alora Jesus andou com o louro em um lobo que amado Getsemane, e disse ai discípuli, sedetevi qui, mentre eu vado lá a pregare, e presi com si Pietro, e do filho de Zebedeu, cominciou a provare tristeza e grande angústia, Alora lhe disse loro, L'anima minha é profundamente triste, fino à morte, restate qui e veiate com me. E andando um pouco em avanti, se getou com a faca interna e pregava, dicendo, Padre meu, se é possível, alontana da me com este cálice, todavia, não como eu voglio, mas como voai tu? Poi tornou da discípula e lhe trovou que dormivano, e disse a Pietro così, non avete potuto velhare neppure una hora com me? Velhate e pregate, per non cadere in tentazione, perché lo espírito è pronto, ma la carne é débole, se allontanando de novo pela segunda volta e pregou, dizendo, Padre meu, se não é possível que este cálice se alontana da me, senza que eu beva, se é fatta da tua volonté. Poi, tornando de novo, lhe trovou que dormivano, perché i loro, i occhi, erano apesantiti. E lasciate-li, se allontanou de novo e pregou pela terça volta, dizendo, le medesima parola, ritornou poi da sua discípula e disse, da ora em poi dormite pure e riposatevi, eco, la ora è junta e o filho do uomo è dato nella mani dei pecadores, arsatevi, andiamo, eco colui che mi tradisca è vitino. Vediamo, carissimo, fratelli, come noi siamo falhi come persona, anche discípulo falhava con Gesù, Gesù fatiava tutto con loro, andava con loro, ma na ora da tristeza, na ora da angústia, na ora da sofrenza di Gesù, che stava presto a essere messo nella mani del limite, loro lasciato Gesù da solo, nessuna ora con lui. Terça volta, Gesù dentro e loro dormivano. lasciato Gesù da solo con questa angústia, con questa tristeza. E è questo momento che noi cominciamo a passare della leite per la grazia. Perché il fine della leite è la grazia. Lì, Gesù stava al cammino da ser entregue nella mano del limite. E tra poco noi sappiamo che lui è stato uscito per loro. E così noi passiamo della leite per la grazia. Gesù per la grazia. La grazia è la grazia. La grazia è la grazia. È il fundamento della grazia. Gesù è iniziato la grazia. E il fundamento della grazia è la grazia. La grazia può cambiare qualsiasi situazione nella vita di una persona. in Corea del Sud inizia a pregar alla 4.30 da mattina. È cambiato quel posto. Perché in Corea del Sud alla 5 da mattina tutta la chiesa evangélica già è aberta. Non solo il pastor sta predicando non. Non, c'è pure e tutta la peccola sta lì presente in quel posto. Perché è cambiato quella nazione. Quella nazione era una nazione falida. È cambiato quella nazione attraverso la preghiera. Perché in Corea del Sud a 4.30 da mattina la chiesa è aberta. Se un pastor sta dormendo a 4.30 da mattina e dice ma tu non sei credente? Tu non ti è fede? In Brasile non posso dire che è così perché alla 4 da mattina siamo tutti riuniti insieme nel Whatsapp. Non la chiesa. Non abri la chiesa. Ma anche a 4 da mattina stiamo pregando. E anche noi a casa a 4 da mattina stiamo sempre pregando. Perché è preghiera il sostiene di tutto. dovevamo pregare prima di lavorare, prima di esvolgere, di corsia, di attività. Deviamo pregare. Perché la situazione di quel paese è cambiata attraverso la preghiera. Quello paese era un paese falido. È cambiato tutto quella nazione. perché la in Corea del Sud quando si va a pregare fa come Giovanni Battista va a un posto aberto così e prega di 3 a 40 giorni senza fermare. Fervoroso persona lì. E guarda che in Brasile noi 3 giorni 3 giorni noi preghiamo senza fermare in Brasile. Da mattina la sera inizio a venerdì sábado domenica senza fermare. Da mattina la sera e io pensavo uau preghiamo sai. No in Corea del Sud è di 3 a 40 giorni con un milione di persone. perché crede che a preghiera è il sostegno è la roccia. Dio vor è avere come unione con noi. Dio è creare noi per tenere come unione con lui. O Espirito Santo insegna a chiesa che il fondamento è la preghiera. Non può andare avanti in una chiesa se non c'è preghiera se non c'è come unione. Dio è amore e amore è comunione. Se non c'è comunione non c'è niente. Só può satisfazer il desiderio del tuo cuore di Dio. Dio so fa il desiderio del tuo cuore se tu satisfai il desiderio del cuore di Lui. Non può satisfazer il desiderio del tuo cuore se tu non satisfai il desiderio del cuore di Dio. perché tanta volta noi diciamo che Dio realizzare il desiderio del tuo cuore nel cuore che cosa accadrà nella tua vita. Questa è la esperienza che io ho con Dio. se non sai che cosa dire al Padre Celeste per almeno una ora sem linguaio. È il nostro Padre. Se non abbiamo niente da parlare con il nostro Padre per una ora sem linguaio. A Bíblia dice che tu sei o tempo del Espíritu Santo. Non hai bisogno di cercare un tempio. Tu sei o tempio. È na preghiere che sta davanti al Padre Celeste. Deve haver un piano di preghiere. Un piano se non non va avanti. E dopo di aver pregato deve essere seguro di aver pregato do modo efficace e potente ao Senhor e che lui ha escutato la tua preghiere. Que Dio satisfato o scopo da tua preghiere. Questa importante saber que Dio ha escutato la tua preghiere e sentir no cuore que Dio ha escutato la tua preghiere. Quando Israelite era no viaggio verso Cana, Dio voleva que seu filho adorasse sua estrada per Cana, Cana e Dio a Mosè dava um piano de fare um tabernáculo que é construído no deserto com a tenda com a instruzione de Dio Israelite era libera adorare a Dio mas e o tempo de hoje o tabernáculo de hoje se não é sei tu o tempo do Espírito Santo hoje não deve andar no deserto para cercar o tabernáculo deve adorar solamente a Dio porque ora nós temos tempio não existe pio leide é graça com essa passagem te dite bene que a transicione della leide pela graça um pouco piovante quando Jesus mora em Crutch todo ensinamento do antigo testamento era um símbolo e um presságio de uma coisa espiritual a venire por isso nós estudamos a leide para capir da graça mas nós predicamos a graça de Dio sul altar de bronze do tabernáculo os sacerdotes sacrificavam animais e perdonam do pecado da persona mas Cristo se é fato sacrifício por nós ora vejamos que Deus dava o próprio filho para ser sacrifício por nós para que nós não não habíamos bisogno de sacrifício nosso sacrifício a Deus é o curto é com esse que estamos fazendo hoje adorando a Deus com todo o curto agradável a Deus com esse sacrifício que agrada ao Senhor veramente deve iniciar adorar Jesus lhe porque lhe que Jesus é morto per te é morto per me ali na cruz devemos começar a adorar a Jesus lhe que quando lhe chama com essa passagem vem uma tristeza no cor só de pensar toda aquela tristeza que Jesus sentiu sabendo que estava cadendo na mani do limite para ser morto mentre tu ora Jesus recorda que lhe o redento e tu e pecado lhe portado o nosso pecado em que lhe em que momento na cruz e graças a Deus pelo teu perdono e pela tua servência Jesus tinha liberado da condena dispersar a catena de comandamento que o preço do pecado era a morte Jesus é preso se alguém lhe punicione e relacione a desobediência a idete comandamento e adempil tu per nós com isso nós devemos engraçar Deus ver quanta importância de pregar ao Senhor Jesus a remorso da leite da um mesmo da estrada que é aberto a porta parece salvado por fé de no Senhor e Jesus nós somos salvados por fé de graça de Jesus é lavado nós com sangue recorda que Jesus é portado na cruz de maledicione da quando Adam e Eva cadero a maledicione a maledicione cadero de eles e de nós mas Jesus é venido para removere toda aquela maledicione e nós vejamos que Jesus sentiva aquela dolore que sapeva que passava por toda essa situação porque era voluntário do Padre Jesus tinha salvado a fin que a benedicione reungisse a gentile a levasse a nós gentile Jesus tinha salvado por isso que primeiro era só Israel mas depois é levado a toda a pessoa que a Bíbia disponível que tinha essa servência disponível a toda pessoa que volle cercar a parola de Dio cercar a faccia do Senhor nós devemos dizer hoje de mattina sono benedito da Dio devemos dire a Jesus grazie por me liberado da morte de ser morto ao meu posto questo devemos dizer ogni giorno me hai aberto a porta do reino do cielo Jesus da tua vida nova noi Jesus me hai liberado da condona della lede ora vivo per grazia quanta dolore para que nós possamos viver hoje libero de toda condena possamos viver com esta graça maravilhosa sono salvado per fé em Cristo Jesus grazie Jesus pelo espargimento de sangue grazie pela tua grazie senhora sono grato per tudo così devemos pregar a Deus sono grato per tudo grazie senhor sono grato per tudo quando respiramos matina primeiro respiro grazie senhor quando preguiamo Jesus a nossa prega deve ser grazie Jesus pela purificazione e pelo perdono senhora Jesus grazie pela ver destruti o muro de inimiticia que Adam e Eva messo tradiu em nós grazie senhora Jesus porque imagina que nessuno de nós pudeva cumprir aquele idético mandamento que nós pequemos em penseiro Jesus portado sulla cruz tutta la nostra enfermità e nostra malattia siamo estati guariti senhora e por tu sangue te lodo pela guarigione divina noi lodamos o senhor per questa guarigione grazie senhora dobbiamo vivere come cristiano pensare come cristiano avere la sincerità no core o grande problema que hoje sono tantos cristianos que non sono più sale luce era religione ma non hanno jesucristo questa è una tristeza molto grande Mentindo a Dio e mentindo ao próximo. Vive pena de fiducia. Verso ao homem, verso a ser esteça. Devemos pregar ao Padre Celeste, que os de Padre Celeste faz de mim uma persona velha e fedele. Fedele na tua parola, fedele no teu evangelho. Devemos ser fidelis a Dio. Fedele com todo o cuore. Volhamos ser sal e lute em esta terra. Me fa perdonare la persona. Ogni volta. Que hai bisogno, senhora. Ogni volta que pregamo per Carcuno. O que é de se deve perdonare Carcuno? Questa é muito importante. Questa eu fazia sempre em hospedale. Porque eu já andava muito em letra de morte em hospedale. E disseva, deve perdonare Carcuno? Questa é uma demanda que devemos fare. Ogni volta que pregamo per Carcuno. O que é de deve perdoare Carcuno? Porque questa é uma coisa muito séria. Porque a oração do Padre nosso disse, se nós não perdonamos, o Senhor não perdona. E muita pessoa em letra de morte, eu disseva, deve perdoare Carcuno? Recebe o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Perdoare. Questa é muito importante quando nós pregamos per a persona. Porque se não, Deus não escuta. Deus não escuta. Se nós abrimos qualquer coisa no cuore. É grito vano. Que não arriva em cielo. Mas quando há mancança de perdono, o Senhor não opera. O perdono libera a persona. Não opera. É grito voto. Questa é muito importante, é predicar o perdono. A hora que dou para que é perdonado, pode pregare que Dio responde. Não lasciare uma gotcha de ódio no teu cuore. Perdonare não é difícil. Não é difícil. Difícil é amar a persona que te fa tomare. Começamos com a parte mais simples. Tu e eu, digamos, eu perdono. Se cada um de nós, ou cada um de nós, está escutando com essa mensagem, eu perdono. Começamos pela parte mais fácil. Se amar a persona que fa tomare não é difícil, não é perdonar, não é difícil. E começamos hoje dizendo davante a Dio. Eu perdono. Senhor, tolhe do nosso cuore, ogne, atediamento, arrogante. E rende-se humilhe o nosso cuore. Porque um cuore humilhe toca o cuore de Dio. O orgulho é faduto, cadê o diabo? Que era um ângelo. O orgulho. Daí vamos ser sempre humilhe davante ao Senhor. Libre da idolatria. E de tudo que não venga da te, Senhor. Que este é um modo de pregar. Libre, Senhor, de tudo que não venga da te. Nós sabemos que é difícil, mas nós queremos força no Senhor. Reconosco que, senso da presença do Espírito Santo, não sonho niente. Não vago niente. Não vago niente. É o Espírito Santo que revela, que convinge do pecado e da justiça. Senso do Espírito Santo, caríssimo. Niente. Niente se amo. Não vago niente, dite. Ó, Espírito Santo, tu sei com nós, ora aqui, Senhor. Eu reconosco que tu sei aqui, Senhor, em questo logo. Que tu está aqui com nós, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo do Senhor, tu sei o Espírito de la sagencia. nós devemos pregar e coser o Espírito Santo. dai-me o teu Espírito de la sagencia. Tu sei o Espírito de la sagencia. Dai-me o seu Espírito de la sagencia. Tu sei o Espírito do concílio. Dá-me o concílio sádio, Senhor. Tu pode dar-me o concílio sádio. Sei o Espírito da fortaleza. Dai-me o poder e rende-me naturalmente forte, Senhor. Porque eu não sou no débole. Dai-me, Senhor, o Espírito da tua fortaleza, ó Espírito Santo. Fortaleza. Forteza. Tu sei o Espírito da conoscenza. Revela-me, ó Deus, a tua conoscenza. Tu sei o Espírito do timore. Fai-me caminar o humilde com o timor do Senhor. Ó Espírito Santo. Così devemo pregar ao Espírito Santo. Que così lua transforma la nostra vida. Espírito Santo, senza te ter, non posso fare niente. Niente. Assolutamente niente. Non siamo niente, non possiamo fare niente senza o Espírito Santo de Dio. Que é a lua que nos move. attraverso a te o Espírito Santo possa ser usado da Dio. Sendo o Espírito Santo, non siamo nessuno. Que é o Espírito Santo conter, conter, eu posso portar com esta parola, Senhor. Eu posso portar Jesus a questa generazione que periste, Senhor. Solo com o Espírito Santo. Porque quando noi visitiamo Corcuno, persona malata, se noi vamo pieno del Espírito Santo, noi vediamo guarigione. Vediamo transformazione. Transforma o cuore daquela persona che fosse non mai aver escutato a parola do Senhor. Quanta volta já visse questa cadeira nella mia vita? Eu vado a pregar per una persona in un'ospedale e dopo tutto l'acqua che non mai senti a parola del Signore è toccato nel cuore. Perché è o Espírito Santo. Che senza di Lui è meglio non andare a fare a vista in un'ospedale per pregar con il nostro essere. Non abbiamo niente a dare a nessuno. È o Espírito Santo che porta la satiezza, la comprensione e la forza. È Lui che abri la porta per che noi possiamo camminare davanti al Signore. La conoscenza e il timore del Signore venga da Lui, del Espírito Santo di Dio. È il Espírito Santo che è creato a chiesa più grande del mondo. È il Espírito Santo che conduce tutta la chiesa del mondo. E il Espírito Santo è molto reale. Noi possiamo sentir quando Lui è dentro di noi. È molto reale. Siamo solo un vaso di terra di terra senza il Espírito Santo. Il Espírito Santo è il nostro avocato, è la nostra guida confortante. Quando noi siamo con mancanza di parte di parte di cosa noi facciamo, che diamo tutto bisogno di leggere la parola Tanta gente che Se nós não abrimos tempo para Lui, abrimos tempo para ele que coisa? Se nós não priorizamos Lui, priorizamos que coisa? A nossa vida aqui passa. Nós moramos hoje e domanias e já somos substituídos. Outra pessoa já está guidando a nossa máquina, o nosso cônjuge já trovado em outra pessoa. É assim. A nossa relação é falar de nós e Deus. Não podemos guardar a coisa humana, devemos ter responsabilidade com a coisa de Deus. Muita responsabilidade. Se é pé, se é com ele que canta, se é com ele que sona, se é com ele que prédica. Em primo posto, devemos meter Deus em primo posto, na pregueira, na leitura da Bíblia, quando estamos em reuniões. É Deus em primo posto, nós somos credentes. Escusa, mas com a Europa, o mundo todo disse que é o cemitério do Evangelho, que as pessoas não estão volendo pregar. Em congresso, o pastor da Europa vai pregar 25 minutos. Outro pastor vai pregar jornada inteira e loura 25 minutos, desde que já está, não tinha nem tempo de falar com Deus. Mas como não tinha nem tempo de falar com Deus? Se não tinha nem tempo de falar com Deus, vai falar com o quê? Vai falar com que coisa? Se é Lui que nos sustenta, se é Lui que nos guida, se é Lui que dá saúde, se é Lui que vai respirar. Nós devemos esvelhar esse quesa. Esvelhe a quesa de Jesus. Não possamos perder tempo. Não há tempo a perder. Nós não sabemos do domani. Onde volta, o cargão me chama e diz, sabe qual é o teu amido? É morto. Eu penso, mas qual é o fato do meu amido? Cercado o teu? Cercado a parola de Deus? Cercado o teu em primo posto? E não possamos fazer nula, porque pois que nós moramos, morre, que somos mortos, não pode pregar, não pode fazer nula. É até isso. Deus está aqui, amando a tua quesa, esvelhe a quesa. O Espírito Santo opera, mas nós devemos cercar. Se o nosso cor está pino de tanta coisa, Lui não opera. Como eu dedo quase, se não tinha mancança de perdão, é a primeira coisa que eu quero, é a prima de pregar, de alçar a mão na pessoa. Deve perdoar, Carcuno. Faça disso. Devemos cambiar o atediamento, caríssimo. Nós estamos em uma estrada estreita, a porta é estreita. Jesus está falando o ano de ano, está fazendo um sinal, que estamos chegando ao fim do tempo, que Jesus retornerá. E nós estamos prontos. Caríssimo, eu passo a parola para o meu marido, mas eu vou deixar ele com esta parola. Nós, se Jesus tornasse hoje, nós estamos veramente prontos, que é a de Jesus. E eu encerro com esta parola. Graças, Senhor Jesus, por esta parola maravilhosa, Senhor Jesus, que possa transformar, Senhor Jesus, tanto cor é, através da esta parola, Senhor Jesus, que nós sabemos que a parola é tua, Senhor Jesus, não é minha, que tudo provém de te, Senhor Jesus, tudo apartene a te, Senhor Jesus, é por teu honor e tua glória. Graça e Pátia, caríssimo, fratele e sorela. E, associação, são ele, amém, amém, Obrigado.